E quando toca o solinho a nova onda do momento As gatinhas dão um jogo com seu bubô tremendo O hit é contagiante, faz a galera dançar Dá um play nesse solinho pra ver a fina que tá Fábio, Fábio, Fábio Olha o som do meu piseiro, elas ficam sem noção Minha charrapa e rebola em cima do paredão Quando toca o solinho a nova onda do momento As gatinhas dão um jogo com seu bubô tremendo O hit é contagiante, faz todo mundo dançar Dá um play nesse solinho pra ver a fina que tá Pra ver a fina que tá E é pra tocar nos paredões Olha o som do meu piseiro, elas ficam sem noção Minha charrapa e rebola em cima do paredão Quando toca o solinho a nova onda do momento As gatinhas dão um jogo com seu bubô tremendo O hit é contagiante, faz todo mundo dançar Dá um play nesse solinho pra ver a fina que tá Bora meu parceiro DJ Mike Sesi E equipe Sara Suzy Bora meu parceiro DJ Alex Faredão, Furacão, Vermelho Razeiro, Faredão SuasBusca.com 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 Obrigado.